RKA3JV O corpo humano tem 5 litros de sangue, 40% dos quais são células vermelhas. Cada célula vermelha do sangue tem um volume de aproximadamente 90 vezes 10 elevado a menos 15 litros. Quantas células vermelhas do sangue tem no corpo humano? Escreva sua resposta em notação científica e com duas casas decimais. Eles nos dizem o volume total de sangue no corpo humano. E a gente tem 5 litros. Dizem que 40% disso são de células vermelhas, então, se a gente pegar 5 litros e multiplicar por 40%, esta expressão nos dará o volume total de células vermelhas, 40% do nosso volume total de sangue. Esse é o volume total de células vermelhas e a gente divide pelo volume de cada célula vermelha. Vamos obter o número de células vermelhas, então, vamos dividir pelo volume de cada célula vermelha. O volume de cada célula vermelha é 90 vezes 10 elevado a menos 15 litros. Talvez dê para simplificar. Uma coisa boa de perceber é que as unidades realmente se cancelam. A gente tem litros no numerador e litros no denominador, então, vamos ficar só com números, que é o que a gente quer. Só queremos quantas células vermelhas tem na realidade no corpo. Vamos focar nos números. 5 vezes 40%. 40% é igual a 0,4. Isto é igual a 0,4. 5 vezes 0,4 é 2. Nosso numerador fica 2 e, no denominador, tem 90 vezes 10 elevado a menos 15, o que, definitivamente, não é uma notação científica. Parece, mas lembre-se que, para ser uma notação científica, esse número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Claramente, não é menor que 10, mas podemos facilmente converter numa notação científica. 90 é igual a 9 vezes 10, ou até poderia dizer 9 vezes 10 elevado à primeira. Então, multiplicar aquilo, vezes 10 elevado a menos 15 e, simplificando, 9 vezes, vamos somar esses dois expoentes, 10 elevado a menos 14. E, agora, dá para dividir de verdade. Vamos simplificar essa divisão mais um pouco. Isto vai ser igual a 2 sobre 9 vezes 1 sobre 10 elevado a menos 14. Quanto é 1 sobre 10 elevado a menos 14? Simplesmente, é 10 elevado a 14. Agora, você diria, ok, só tem que calcular 2 sobre 9 e terminamos. Escrevemos em notação científica, mas já deve ter notado que 2 sobre 9 não é maior ou igual a 1. Como podemos fazer maior ou igual a 1? A gente pode multiplicar por 10. Se multiplicar isto por 10, temos que dividir isto por 10 para não mudar o valor dessa expressão. Então, vamos lá, vou multiplicar por 10 e dividir por 10. Não mudei nada e multipliquei e dividi por 10. É igual a 20 sobre 9 vezes 10 elevado a 14 dividido por 10 é 10 elevado à décima terceira potência. Quanto é 20 sobre 9? Isto vai nos dar um número que é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vamos resolver. Acho que eles disseram que nossa resposta tem que ter duas casas decimais. 20 dividido por 9. 9 cabe em 20 duas vezes. 2 vezes 9 é 18. Subtrai, sobra 2. Acho que está vendo onde isso vai dar. 9 cabe em 20 duas vezes. 2 vezes 9 é 18. Vamos continuar obtendo 2. A gente tem outro 2. Desce um zero. 9 cabe em 20 duas vezes, é na realidade 2,2222 se repetindo, mas eles disseram duas casas decimais. Então, vai ser igual a 2,22 vezes 10 elevado à décima terceira potência.